Meu pai veio falar assim, você viu que tá dando uns problemas com o Nego Di aí? E aí eu falei, mas o que que é? Ah, tá uns problemas na internet aí, um monte de problema dele, das empresas dele. Você falou com ele sobre isso, né? Falamos, é que ele te ligou pra ele ao vivo aqui. E o seu pai depois falou, então filho, aquele ar não vai chegar. Eu quero dizer, terminando a história, esquece o ar condicionado. Não, é um problema de justiça mesmo. É que ele... É, ele vacilou, né? Já chegou muita coisa disso pra gente. E o Alex sempre filtrou, ele sempre falava, isso aí tem que tirar o chapéu pra o Alex. Falei, isso aí é furada, isso aí é B.O. Que os caras vêm as marcas, falam, você anuncia a minha empresa, e aí você ganha uma porcentagenzinha em cima do que vier aí com o seu cupom, não sei o quê. Você vira vendedor do cara. Eu não sou vendedor, eu sou comediante, cara. Então, já chegou muita coisa assim. E eu acho que ele caiu numa parada, era meio assim. E aí ele falava, da loja, não sei o quê, pode confiar. A loja é minha, né? Chegou a falar um bagulho assim, não lembro se ele chegou a falar. É, aí depois a galera começou a comprar, vendeu pra caralho, que ele é muito forte na rede social. Não entregaram porra nenhuma, começou a vir os pedidos. E aí ele tava explicando aqui, que ele conheceu uma mina que era arquiteta, eu acho que ela tava fazendo uma coisa da casa dele lá. E tinha, ela falou da empresa e tal, no sócio. Ele conhecia a pessoa, e aí confiou, né? Não era uma pessoa avulsa que apareceu, mas mesmo assim, começaram a dar uma puta picaretagem de não entregar nada mesmo. E aí começaram a botar no cu dele e cobrar ele. Chegou ao ponto que ele vendeu o carro dele pra pagar as pessoas, ressortir as pessoas do bolso dele. Caralho! Era ar-condicionado? É, era ar. As coisas assim de... E o nome, eu não lembro agora o nome da empresa. Nitidamente era golpe pelo nome. Como era o nome? Dinheiro na mão e vim da válvula funcionar. O Rolim fez, depois lembra o nome dessa empresa aí. Claramente era BO. E dava pra saber pelo nome. E aí ele explicou aqui isso aí, que ele falou, mano... E ele também não ganhou dinheiro. Ele quis fazer... É, eu acho, eu não sei se ele, tipo, ele ganhou uma grana pra divulga... Provavelmente ganhou uma grana pra fazer o merchan. E devia ter uma porcentagenzinha nas vendas. E aí, mano, ele fez o que se esperava. Foi homem de assumir o BO. E falou, mano, vou pagar as pessoas. Só que nessa teve protesto no bar dele, as pessoas protestantes. Diogo Defante foi protestar lá no bar dele. Os fãs da Linguiceta foram lá. Linguiceta. Linguiceta. Mas, cara, ele é outro corajoso também. Esse cara, ele não afina, não. Ele vai, é, vai, fala. Ele é gente boa, né? Ele é um fim. Foi muito legal o episódio do mundo. Eu acho ele legal também. Ele já veio duas vezes aqui já também. Ele sempre foi muito legal, divertido. Ele foi um que quando a gente soltou a divulgação, teve gente no story falando. Ah, é credo, nego de, não sei o quê. Muita gente falou isso. A galera mais, assim, esquerdona, assim, que não curte, né? Então, muita gente falou isso, mas muita gente também viu falar que... É que ele tem opiniões fortes, né? Exatamente. Sobre as coisas, né? Mas eu acho admirável, porque eu acho que tem que ser assim mesmo, como comediante, foda-se. Mas uma galera assistiu o episódio e falou, mano, ele não é tão escroto quanto eu achava, tá ligado? Exatamente. Não, e é isso, tipo, é um cara que eu acho que, às vezes, tirado de contexto, se fode, entendeu? Fode muito. Quando ele tá ali explicando todo o ponto dele, você entende exatamente por que ele tava fazendo aquelas piadas, tá ligado? Tipo, é a coerência do cara, tá ligado? Você pode não concordar com o pensamento dele, mas ele tem uma linha de raciocínio coerente com o que ele tá apresentando. Ele foi exposto a uma parada muito grande, né, velho? O Big Brother dele foi uma das maiores edições, acho que foi a segunda maior edição da história. Então, mano, você é... Primeiro, e aí você, além disso, você é comediante, que, mano, piada, qualquer um de nós aqui, tem uma piada que você colocar pra um ângulo aqui, um ângulo acolá, você vai se fuder. E o cara ainda deu azar de ter ficado no roteiro do Big Brother, no lado dos vilões. É, e pegou, né? Então, mano, a galera tá com uma birra gigante do cara, tá ligado? Sim. Mas tá aí, né? Eu acho que emagreceu, primeira coisa, emagreceu. Era importante pra aguentar esses golpes, tinha que estar em forma. E tá no pagode, né? Tá entrando no pagode. É mesmo? É, ele é cantor, ele tá cantando. Era o que ele sempre quis. Era o que ele sempre quis, era ser cantor. Caralho, ele vai ter que montar uma... Como chama? Um conjunto de pagode com um comediante, um grupo de comediantes que queriam ser pagodeiros. O Martinho, ela nunca vai fazer essa empreitada do pagode? Pô, eu acho que tá claro, vem mais perto, né? Porque agora o Quatro Amigos só viaja um fim de semana por mês. Eu vejo a agenda de vocês, tá... Tá minguando, hein, meu? Tá minguando, pequeno. É, um fim de semana, mas são 70 sessões, né? Sessão uma da tarde. O produtor compensando o mês inteiro. É. E ele tá no ponto, se ele quiser só viajar com quatro amigos e tocar o pagodinho deles outros fins de semana, ele consegue, porque ele tem uma vida confortável, já trabalhou muito pra isso. E vocês decidiram? E ele, de vira e mexe, ele tá lá. Tem um grupo lá do menino que não tem o dedo, do pandeiro, que toca o pandeiro e não tem o dedo. Que veio aí. É, é. Tá ligado, a gente até falou que não contratei a babá do meu filho porque ela não tinha o dedo, que ela não sabe cuidar do dedo, vai cuidar do meu filho. Eu tava assistindo esse trecho esses dias, a gente falando isso. É, quem falou isso? A gente falou aqui. De verdade, a gente tava aqui no dia. É, da última vez, é. É, e aí ele tá tocando com os caras direto, vira e mexe, tem uma baladinha, os caras tocando, tá lá o Marcio com aquele recu-reco lá tocando e cantando e dançando. E alegre, né? E alegre, feliz, né? Completamente diferente do que ele é no Rússia. Ele no camarim do Quatro Amigos, triste, chateado. E lá ali, realmente é o que ele gosta, é o que ele tem. E tem que fazer isso mesmo. E vocês decidiram realmente só fazer os shows, porque tá lotando, não precisa fazer nada. Não vai ter mais o assédio Quatro Amigos, por exemplo. Não, quase nada, nada. Um filme, por exemplo. Cara, tá no melhor momento, a fase que vende mais ingressos, quebrando recorde de público em todo lugar. Sério? Que da hora. Quase um ano sem postar coisa. Eu acho que mais um ano. Sem precisar postar, isso é muito maravilhoso. com o que vocês postaram. Então, é uma coisa que eu tava falando com os moleques que a gente não tinha percebido, porque a gente achava que naquela época que a gente fazia a fila, a gente tava plantando e já colhendo ali. Saiu o vídeo, estamos fazendo o show lotado. Não, agora que a gente vai começar a colher o que a gente plantou lá atrás, porque não tem, né? A pessoa quer ver o Quatro Amigos, o registro vai estar lá pra sempre, os vídeos estão lá. Com números ótimos. É, cara, é um período especial que vocês estiveram. Acho que agora que a gente tá começando a colher aquele trampo fodido lá de trás. Mano, vocês já têm crédito, porque, na verdade, o vídeo é só uma prova do tipo, o cara manda bem, o cara é bom, vale a pena pagar o ingresso, sair da minha casa e ir até lá. Às vezes, o cara com cinco vídeos, o cara consegue isso. Tipo, lotar um lugar de cem lugares, porque, mano, vi cinco vídeos do cara, o cara é bom. Mano, o volume de vídeo que vocês têm é um negócio absurdo. Vocês não precisam provar mais que vocês mandam bem, tá ligado? O cara já vai com a garantia que é um show bom. Mas no canal, vocês não estão postando nada no canal. Nada. E, tipo, sem crise de deixar parado lá. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Outro dia a gente tava pensando, alguém falou alguma coisa com o Ventura, falou alguma coisa de uma ideia. Falei... Tudo bem. Você é o cara que gosta de arrumar problemas. Já deu. A sua vida tá perfeita, você pensa... Como é que eu posso arrumar a dor de cabeça, né? Ah, vou montar uma loja de roupa. Ah, vou comprar uma mansão. Ele gosta de arrumar. Não precisa, cara. Tá tudo bem. Não vamos arrumar... Porque não tem nem quadro no show, né? O show é só stand-up. Então, cada um vai lá e faz os seus 15 minutos. Cara, que era o que a gente sempre quis desde o começo. Porque os quadros eram só pra levar as pessoas no show. Exatamente. E no começo, as pessoas achavam que era o show inteiro de fila e não era. Era um quadro lá de 20 minutos. E agora que as pessoas vão lá só no show e todo mundo tá de boa. As pessoas entenderam, é o show stand-up. É o grupo do 4.000. Tá registrado. Cara, isso... Tá registrada a história, o bagulho. E é. Total... Cara, melhor momento. Cara, assim... Todo... Mano, é legal agora viajar. Primeiro que a gente não viaja igual antes, toda hora. Vocês têm saudades um do outro. É bom. Então, é sempre muito divertido. Apesar de faz sessão pra caralho. O bagulho tá, mano. Tá virando uma banda de rock. O bagulho. O camarim e quatro amigos. O que é dia que vocês estiverem aí pela cidade que a gente for viajar, compensa vocês irem lá dar um pulo só pra ficar lá no camarim. Tem massagista, play 5. Play 5. Quarto de descanso. Tem sala de massagem. Tem tudo. O camarim tá aí. Porque a gente fica o dia inteiro lá, né? Sessão uma da tarde. E você chega lá no teatro na hora do almoço e você vai embora na madrugada. Então, é o dia todo e é confortável pra gente ficar lá de boa. É mesmo? A gente chega uma da tarde e vai embora. A gente fez sessão Florianópolis uma da tarde. Chega antes, né?